E aí pessoal, beleza? Eu sou o arquiteto Felipe Raduan e hoje eu vou dar uma dica bem legal para vocês sobre o melhor aproveitamento de espaço embaixo da escada. Normalmente as pessoas acham que aquele espaço embaixo da escada é uma área, um espaço perdido que a gente não consegue aproveitar bem. Então hoje a gente vai mostrar aqui para vocês dois casos de projetos nossos, como a gente aproveitou bem esse espaço, integrou bem o projeto e a necessidade do cliente. O primeiro projeto é esse que a gente vai mostrar aqui para vocês, que é um apartamento no Campo Belo, uma cobertura de 350 metros quadrados. A gente optou, nesse caso, por colocar uma adega. A cliente já tinha uma adega de 30 garrafas, uma adega grande, e a gente resolveu adequar essa adega e a parte do rack e aparelho de televisão embaixo da escada. O ponto de televisão e a parte elétrica já estavam chegando próximos a esse ambiente e a gente acabou passando toda a fiação, toda a parte de estrutura de cabo por trás da televisão, escondendo nesse painel de madeira. E adecou esse espaço o rack, parte de aparelhos, tem a parte de automação também, tudo escondido atrás dessas duas portas ripadas. A adega e ainda fizemos uma colmeia, um espaço para guardar algumas garrafas de vinho. Nesse segundo caso, esse apartamento também é uma cobertura, porém, está localizado no Anália Franco. Essa escada é um pouco diferente, ela tem o formato em U, um patamar no meio, então é um pouco diferente da primeira opção que a gente mostrou, a gente acabou fazendo um ambiente um pouco mais compacto. Também adaptamos a adega, um espaço para garrafas e uma porta de armário, para a gente poder guardar alguns copos e taças. E o melhor aproveitamento desse espaço foi dessa maneira, foi dessa forma, colocando a adega e alguns copos de decoração. Nos dois primeiros casos, nós acabamos adaptando uma adega, que também era um desejo dos clientes. Mas nós podemos fazer umas outras utilizações para esse espaço. Podemos colocar uma bancada e criar um pequeno home office, podemos criar espaços para livros, alguns nichos abertos, fechados, são pequenas portas de armários, podendo guardar objetos. Então, isso são algumas aplicações que a gente pode fazer para esse ambiente, que a maioria das vezes as pessoas acham que é um espaço perdido e que realmente não é. Como vocês puderam ver, a gente pode aproveitar bem esses ambientes. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Se vocês acham que essa dica pode auxiliar outras pessoas, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima!